Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vidro reciclado para você decorar a sua mesa de Natal. Vamos lá aprender? Nós vamos usar hoje um vidro de azeitona, mas eu vou demonstrar aqui o que eu vou fazer nesse aqui de palmiro. Primeiro, a gente limpa o vidro todinho com álcool, lava ele, depois seca e limpa ele com álcool. Depois que limpo ele com álcool, eu vou demarcar ele aqui com uma fita crepe e aqui em cima também. Aí você vê a altura que você quer. Se não quiser colocar fita crepe também, pode usar o primer nele todinho. Aí eu vou estar usando esse primer aqui, primer para metais, pet e vidro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primer, colocar na bandejinha e vou bater em todo o vidro. Antes você passa bem a mão aqui na fita crepe para não vazar o primer para baixo. Aí você vem, coloca o primer na bandejinha, pega o primer e vai fazer isso em todo o vidro. Nessa parte aqui, em cima e embaixo eu não vou usar. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para a aula? Olha, foi isso aqui que eu fiz com o vidro de palmito. Então aqui está a fita crepe, aqui a fita crepe e aqui eu passei o primer. Agora o que eu vou estar fazendo? Eu vou usar essa tinta acrílica, fosca, a mineral e vou pintar aqui onde eu passei o primer. Coloco a tinta na bandejinha, hidrato o pincel, tiro o excesso no paninho e vou fazer isso. Eu vou pintar todinho o vidro com a tinta mineral. Aqui eu vou dar duas de mão de tinta mineral. Quando eu uso o primer, eu não gosto de acelerar o primer com secador ou com soprador. O que eu faço? Eu prefiro passar o primer um dia antes, deixar ele secar naturalmente, depois eu volto com a segunda de mão de primer e deixo secar e no dia seguinte eu uso. Então se for uma coisa muito urgente, acelera. Mas eu prefiro deixar normal, tá? Deixar secar naturalmente. Agora eu vou usar tinta verde oliva, tinta acrílica fosca. Vou colocar um pouquinho aqui na minha bandejinha, só um pouquinho. Vou hidratar essa escova. Eu vou colocar na tinta verde oliva. Aí você hidrata e tira o excesso aqui na bandejinha, vê como que ficou. Aí eu vou fazer uma chuvinha aqui nesse vidro, tá? Com a tinta verde oliva. Agora eu vou usar esse stencil aqui da Opa. Então o que eu vou usar aqui? Não vou usar todos, mas eu vou usar, eu vou escolher assim, não vou fazer a estamparia inteira, vou colocar em algumas partes. Agora eu vou pegar o meu pincel pituar, a tinta marrom, eu venho na tinta marrom, venho aqui na bandejinha, tiro o excesso, pego um paninho e faço isso no paninho, ó. Aí aqui do lado, eu vou usar tinta vermelha e vou colocar, tudo é um pouquinho só de tinta, tá? Que não é pra colocar muito não. Segura, venho na vermelha, faço a mesma coisa que eu fiz no marrom. Isso eu vou fazer em volta de todo o vidro, tá? Então eu já passei, eu passei o stencil, né? Coloquei o stencil em todo em volta do vidro, ó. Eu usei a tinta vermelha, que é aqui, usei a tinta verde oliva, usei esse azul, azul bale. Então azul bale, eu usei aqui, o vermelho eu usei aqui e a árvore, né? Que é verde e a bolachinha que eu usei o marrom. Então todas as cores que eu usei tá aqui, tinta acrílica fosca. Então o nosso vidro ficou assim, ó. Agora, nessas árvores aqui, onde tá a pontinha da árvore, eu vou tá usando pinta bolinha e vou colocar umas bolinhas aqui, ó, na pontinha da árvore. Se você não tiver pinta bolinha, você usa com um pincelzinho mesmo. Então eu venho aqui, já separei as cores, ó, aqui. Eu coloquei amarelo ouro, o azul bale, o branco, eu tenho o vermelho já aqui e vou colocar aqui o verde maçã. Vim aqui na ponta da minha árvore, coloco o azul, pego o vermelho, vou colocar aqui e vou vir com o amarelo aqui em cima. Vou pegar o verdinho e vou colocar o verde aqui. O branco nem aparece muito. Então, eu vou fazer isso, né, todas as árvores que estão aqui em volta. Na tampa do vidro eu fiz a mesma coisa, tá? Pintei com a tinta mineral, a mesma coisa que eu pintei no vidro. Fiz a chuvinha verde e também coloquei a bolastinha aqui em cima. Agora, pra decorar, eu vou estar usando essa fita aqui. Essa fita é prata, ela é da São José, ela é da São José. Vou usar também essa daqui, ó, que também é da São José. Vou usar isso aqui na tampa. Com a cola branca, a cola Cascores, eu vou passar a cola branca e vou colar ele aqui, ó. Tanto aqui em cima quanto embaixo. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar um pincelzinho, vou pegar a cola branca e vou já passar aqui, ó. Então, isso aqui eu vou fazer em volta de todo o vidro, tá? Com a cola branca. Isso eu vou fazer aqui em cima e aqui embaixo. Então, ó, eu fiz aqui, ainda tá molhado, tá? Com a cola. Você espera secar bem a cola, só que antes você passa verniz, tá? Passa o verniz geral aqui em volta, passa o verniz geral na tampa, espera secar, aí depois vem dando o acabamento. Aqui na tampa também eu passei a fitinha, passa uma narinha, que chama, tá? Passei essa daqui. Então, esse vidro aqui serve pra você colocar biscoitinho aqui dentro, né? Colocar na mesa, na sua mesa de Natal. E caso você não queira colocar também, você pode colocar um enfeitinho pra pôr na mesa de Natal. Uma florzinha, o que eu tenho esse daqui, você pode fazer isso, ó. Ou pode pôr uma flor e enfeitar a sua mesa de Natal. Ou colocar aqueles biscoitinhos amanteigados, fica muito bom também aqui, né? Se eu colocar esse aqui na mesa, acho que não dura muito, não. Coloca aqueles biscoitinhos amanteigados, tem bastante coisinha que dá pra colocar aqui dentro, ó. Então, essa é a nossa proposta de hoje. Eu tenho outro aqui que eu fiz. Só que em cima eu coloquei a árvore. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês façam esses vidros pra decorar a sua mesa de Natal. E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like. Me siga no Instagram e no Facebook. Ah, deixa o seu comentário que eu vou responder a todos. Para, 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 para. Me siga no... Ai, meu Deus, olha. É melhor. Agora eu posso colocar meu óculos, né? Não vai mostrar eu mais, né? Esse óculos meu tá tão sujo. Agora. Me siga no Instagram e no Facebook. Ah, tá. Meu óculos meu tá tão sujo. Eu e 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 o e eu e eu e eu e eu e eu. Eu e 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 eu. Hum.